O Evangelho de Marcos O Evangelho de Marcos Mas é que um líder procura Jesus E se prostra diante dele Sabe, querido, o que Jesus mostra com isso? É que não existe ser humano inimigo de Jesus Jesus ama a todos E desde que a pessoa esteja disposta A quebrar o preconceito A ir até ele Reconhecer a sua santidade E o buscar Ele vai cuidar Ele vai amar Sabe, Jairo fazia parte dos perseguidores Mas mesmo assim Jesus amou Jesus fez um grande milagre Na vida de Jairo Sabe, talvez você esteja envergonhado Com vergonha Com medo de ir à presença de Deus Sabe, não importa quem você foi O que você é Deus convida você a ir a Ele A ter a atitude de Jairo Se prostrar diante de Jesus Quando você se prostrar diante de Jesus Quando você jogar fora o egoísmo O amor ao eu Quando você jogar fora os preconceitos Se prostrar diante de Jesus A abrir o seu coração Você pode ter a certeza Que Ele vai derramar bênçãos Sem medidas na sua vida Eu pergunto O que você está esperando Para ir a Jesus Para buscar a presença dEle Para amá-Lo e se entregar a Ele Querido Deus convida você A uma entrega total A lançar fora o preconceito O medo Porque Ele te ama Independente do que você já foi Convido você A orar comigo Senhor Deus e Pai Muito obrigado Por Teu infinito amor por nós Muito obrigado Ó Pai Que o Senhor ama a todos nós E está disposto A fazer o melhor por nós Nos ajude a cada dia A buscar a Tua presença E a andar nos Teus caminhos É a nossa oração No nome de Jesus Amém Querido Que Deus lhe abençoe E até o nosso próximo vídeo Amém 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 Amém